O chat é o seguinte A gente tava indo fazer encomenda com os Angels De van preta E a gente trombou com a Alaska no meio do caminho A Alaska tava com uma mina no P2 A gente pediu, ó Vocês se importam de levar a van e a gente ficar com o Low Pra gente ir lá fazer encomenda de Low Ela não, imagina Na hora que a mina saiu do carro Ela saiu puxando uma pistola pesada E aí o Américo viu Ele falou, mano Aquela mina puxou uma pistola pesada Eu falei, não Américo, imagina Aí ele falou, mano, eu tô te falando Eu vi ela puxando uma pistola pesada Aí eu falei, mano Tá, calma Aí eu fui lá e encontrei com a Alaska Falei, Alaska, quem tá com você agora? Ela falou, ah, a Mulan Da... da Bênis Aí eu falei, ah, tá bom Aí comecei a conversar com o Américo Aí eu falei, mano Aí o Américo falou, mano Liga pro Will e vê isso aí Liguei pro Will e falei, Will Tem uma Mulan que trabalha na Bênis? Ele falou, tem Ela falou, é filha do Rapunzel Eu falei, mano A gente acabou de ver ela saindo com uma pistola pesada Né, tirando uma pistola pesada do bolso Aí ele ligou pra ela Não, ela não tem arma Ela não tava com arma Não sei o que, não sei o que lá Aí... Eu falei, mano Bom, beleza Então eu e a Américo Provavelmente a gente viu coisa, né Aí... Eu falei, ó Consegue pedir pra ela me encontrar? Que eu queria ver a Mulan Pra ver se de fato era a Mulan Aí ela falou É... Aí ele falou, ah, tá bom Vou pedir pra ela mandar uma foto Aí passou uns dois minutos O Will me ligou Ó, não era a Mulan que tava Era uma policial chamada Scarlet Ela falou que não vai... Não vai assumir o BO da Alaska Aí eu falei... Aí foi isso, gente Basicamente isso Dá, dá, dá Só pra dar um susto, tá ligado? É, vem aqui na garagem do... Nossa, quem é que... Foda eu capotando Pô, já manda eles irem na van E a gente pega o low Pô, já faz uma troca aqui Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Oi Vão vocês na van? Impressa o BO pra gente aí Aham Não, não, não Que isso? Vem morro Tô coletado Que eu vou puxar de volta, hein Vem errada Bora Cheguei Deixa eu ligado, deixa eu ligado A Alaska tá andando com a polícia? Hã? A Alaska tá andando com a polícia? Não, que polícia? Aquilo lá é combate... É pesada, não é... Não é a pistola, não Pera, o quê? Aquilo lá era uma... Aquilo lá é uma pistola pesada Não, volta lá, volta lá, volta lá A Alaska, segura aí rapidinho Ah, você quer que eu leve o bolígio pra onde? Não, nem fudendo que ela... Imagina Pera, não, segura aí rapidinho Onde você tá? Imagina a merda, tá louco, cara Tô falando, mano Eu vi a... Tipo, sabe a mirinha que tem? Não é, não é, não é A Red Dot Juro por Deus, mano Você tá onde agora? Eu tô aqui, viu? Aqui, ó Passaram por mim Passamos por ela, volta ali Mano, eu acho que não é polícia não Eu acho que é a Sally lá, dos BD Não, ela falou Mulan, velho Mulan A Alaska, você tava com quem agora? Mulan da Bênis Ah Nossa Tá bom Fechou, tá bom Valeu, beleza Tchau Tá maluca, Américo Mano, eu juro por Deus, mano, que eu vi, velho Você viu a mirinha? Eu vi a mirinha, mano Mano, aquela pistola, mano Tietchan, eu vim clipe, ó Você sabe o que vem, cara? Aquela pistola, eu já sei Pode deixar lá na entradinha mesmo da madeira lá, sabe? E tipo, cara, a hora que ela desceu do carro, tipo, com a carma na mão Eu tava coletado Ela não ficou preocupada Ela não ficou preocupada, mano Qual é a garagem, Seste? Eu mandei, mandei a loka pra você Não, vem não, vem não, vem não, vem não Tá ligado? É, vem pra cá Obrigado Que isso, que isso Tipo, mano Susto Não, vem, mano Vão seis naves Pã, emprestou pra gente aí Não, não, não Pô, tem barco tá atrás só na moto Obrigado Onde? Eu tô armado coletado Isso, que isso Trás de quem? Só falta um aqui Só falta um aqui Tô voltando Tô indo aí na parodrive aí Ah, merda, que se você disser Ah, beleza Mas, mano Mulan da Bênis Eu não conheço a Mulan, velho Tipo, eu não conheço a galera da Bênis Mas, Mulan O dia que tá aí Liga pra ele Só pra ser polícia mesmo Pra atar com aquela arma Pra ter a pistola, sim Pergunta Fala com o Will Pergunte se tem alguma Mulan da Bênis Will Opa, meu amor Conhece alguma Mulan da Bênis? Conheço Ela é da Bênis mesmo? É Ele falou o quê, né, merda? Caralho, merda Pô, é que eu tava matando o bicho aqui Filha do Rapunzel, mano Filha do Rapunzel, mano Mano Cara, eu não entendi nem se o que Cara, nossa Vai que eu vim muito errado então, mano Mas eu juro que eu vim a mirinha, mano Posso falar por que a pergunta? Pode, pode, pode Mano, porque a gente acabou de trobar com ela Aí na hora que ela tava com a Lasca no P2 da Lasca Na hora que ela desceu do carro Ela saiu com uma pistola pesada Não, não Ela é da... Ela é filha do Rapunzel Filha do Rapunzel Mas e a questão da pistola pesada? Ou é uma ponto 50, né? Não, mas é que o Américo viu a mira, tá ligado? A mira que tem Ah, Pedro Morris Ah, ué Ela não é polícia não Ela não é polícia não A Mulan não é polícia Fechou Tá Vai ver não era a Mulan, né? Tá, fechou, tá bom Valeu, Will Ah, então Aí que você tá me avisando, né? Tá bom Se for a Mulan, ela é filha do Rapunzel Agora se não for A Lasca tá mentindo, né? Fechou Tá bom Valeu, beijo E se não era a Mulan? Outra, mano Tipo Ela tava do lado da DP Tá ligado? Mano, você quer fazer um bagulho? Boa noite Não A Lasca tá dando tchau Fudeu A Lasca consegue segurar dois minutos ou não? Tá bom Dá pra segurar Tá Rapidinho Mano, chamar a Lasca Falar pra essa mina vir E falar Mano, e essa porra dessa pistola pesada que você puxou? Jogar um verde Oi, oi, oi Me liga aí Tá Tá ligado? Que pose Oi Pera aí que a Lua tá ligando pra Mula Tá, tá bom E a Lua falou que ela não anda armada Não anda Então, mano E ela nem tem arma Não anda armada e nem tem arma Américo A Lua falou Calma aí, calma aí Que a Mulan não anda armada e não tem arma Eu tô falando, caralho Que eu não sou maluco, porra Calma aí Você sabe como ela é, a Mulan ou a Lua sabe? A Lua sabe, né, mano Trabalha junto, caralho Como é que ela é, fisicamente? Ah, pera aí que a Lua tá funcionando Tá Pergunta se ela tava armada A gente vai perguntar Vou perguntar agora Vou perguntar agora Calma aí, ela tá ligando pra Lua Tá bom Mano, não anda falar nada, não Mano, e ela largou a mina na DP, Américo? Então, isso que eu tô falando Tipo, a mina tava do lado dela A hora que a gente chegou Passou, a gente saiu Pera aí, peraí que o Will tá descobrindo Pera aí que o Will tá descobrindo Ô, Pedro Mores A Mulan falou que não tá armada Falou que não tá armada Falou que não tá armada Salve Oiê Pera aí que a gente tá só vendo um negócio aqui rapidinho Tá bom Como você tá? Tá bem, e você? A minha rapaziada tá aí pra mim Ela não desceu armada não, mano Sim, a gente tava até colando aqui Pera, ela falou que não desceu a armada Mas ela bateu no carro com a gente? Ela bateu com a América Deixa eu ver se ela bateu Ela não sabe que ela tá ruim da cabeça Não, não tem Ela tava no carro com a Alaska? Perganta se ela tava no carro com a Alaska Ela tá com a Alaska no carro Ela está? Calma, porque a lua tá vendo Ela tava com a Alaska no carro Num low roxo Num low roxo Ela tava, mas falou que não tava armada, Pedro É E ela não anda armada e ela nem tem arma Mas ela tava agora no carro Então essa pistola não é dela, né, Pedro? Will, mas eu vi ela saindo do carro e puxando a PT e guardando Ela não tava armada, a lua, ela falou Ela falou que não tá armada Ela nem tem arma, acabou de falar pra lua Deve ter sido bug visual Tá, fechou Tá bom Valeu, Will Obrigado Américo, eu acho que a gente tá vendo Eu acho que a gente tá vendo coisa Mas você viu ela guardando Mano, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Mas eu acho que a gente tá chapando Porque ela falou que não anda armada Não tava armada E não tem arma Tá, mas ela tava com a mina? Tava, 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 tava Era ela mesmo E como que a gente viu? Mano, acho que a gente chapou Acho que a gente chapou Eu acho, eu acho, mano Mas eu juro que eu vi a forma da arma Eu também, eu vi a mesma coisa que você viu Eu vi a mesma coisa que você viu Mano, depois eu vou ver esse bagulho Ver se a gente não, velho Sim Não, não, não Mano, eu sei o que você viu Eu vi a mesma coisa que você viu Só que eu tô achando que a gente usou Usou droga Ah, mano, não é possível, velho Como assim nós dois usou droga Tipo, a gente, nós dois vi a mesma fita, velho Estranho, né? Cara, é... Mano, qual a chance dela ser uma policial infiltrada? Então isso que passa no meu cabeça é boa, velho Mas, mano, ó, pera atenção Pra ela ter saído do carro fazendo aquilo Ela entrou no carro com a arma na mão Oi, Will Oi A Mulan e a Lua Eu tava comentando outro dia Na Bênis Que a Alasca tá indo muito lá Ela tá andando muito Com os casais policiais aí, parece Com quem? Com os casais policiais Oi, Alasca, desculpa Eu esqueci de responder A Scarlet, qualquer outro? Não, cara, que eu tinha pedido pra você segurar ligeiro Mas eu já resolvi Scarlet Ivy, sei quem é Não, não, não Fica tranquila Inclusive, Scarlet Ivy foi A mina do um B.O. Do... Do Texas Do Texas, isso mesmo Que ela é casada com o Robert e da B.A.C. A história ainda tá rolando ainda do off Tá, tá sim, tá sim, tá sim Tá, fechou, Will Obrigado Que deu? Pai de um bebê? Sei Diego D.B. e Alex D. Rapaziada, tem vagos aqui na loja da casa Alô, eu coloquei esse mesmo Tá, fechou Tá bom Valeu, Will Tchau, tchau, querido Valeu Fuzil 58 mil Peraí que vai tendo a ligação rapidinho Américo B.C. Da S.B.O. aí Já volto, gente Oi, Will Oi Não era a Mulan, tá? Não era? Não, era Scarlet, a policial O quê? Will? É, acabou A Mulan acabou de falar que não vai segurar o B.O. Que esse B.O. não é dela Que ela não tem nada a ver com isso É, Américo Eu preciso te roubar rapidinho Gente, desculpa É um negócio muito sério Eu acertei É pra vir na B.N. Que a Mulan tá vindo aqui Fechou, fechou, fechou Não, não Era isso mesmo Falou, Will O quê que deu? É... Desculpa, gente Não era a Mulan A Mulan foi lá na B.N. Falou que não vai segurar esse B.O. pra Alaska Era uma policial chamada Scarlet Américo, eu tô em choque E ela mentiu pra nós, mano Já deixou ela ir dormir, velho É fofoca É que assim Mano, não Não, não Velho, foi um negócio de filme, brother Mano Cara, eu sou gênio Eu sou foda, mano Américo E ela ainda foi dur... Mano, eu devia ter segurado ela Tô mais curioso Velho Mano, não Cês não tão entendendo Deixa eu só dar o contexto A gente tava vindo pra cá Com a van preta Que a gente foi pegar os bagulhos No meio do caminho A gente trombou Com um membro nosso Que tava de low Aí, Américo Você conta o resto Aí, mano A gente, tipo Bateu neles E bateu, tá ligado Aí a pessoa falou Não, vamos pegar o low E vocês voltam pro guia Tô com a van Aí a hora que a gente desceu Pra trocar os carros A mina que tava no P2 Da... Do outro carro Desceu com... Com uma pistola pesada Desceu guardando Uma pistola pesada E cara, eu peguei a maldade Na hora, velho Que tem a minha Aham, a da polícia Tá ligado E eu falei pro Pedro Tipo, a gente pegou Trocou o carro e tal E eu fiquei na cabeça Não tá, não tá Pedro, você viu o que eu vi? Aí ele, o quê? Ela falou, mano Você viu ela guardando Uma pistola pesada, velho Porque, tipo Qual que foi a fita Que eu desconfiei? Porque a gente tava Na frente da DP A menina desceu Com a pistola pesada Tipo assim Ela entrou no carro Ela provavelmente entrou No carro com a pistola na mão Aí sabe quando você desce E puxa? Tá ligado? Aham E aí ela pegou e guardou Na frente da DP Sem esboçar nenhum Meu Deus, tá ligado? Alguma coisa assim Na frente da DP No quarteirão da DP Então, é a polição É a polição Ela tava segurando A pistola com as duas mãos? Não, com uma só Caralho É forte, tô pesado É, pesado Mano, e aí Qual que foi o bagulho? Na hora Eu perguntei pra Pra pessoa Quem que tava com ela Ela falou Ah, Mulan da Abênis Aí eu liguei E fui descobrir E a menina da Abênis Falou, ah não Era eu mesmo Aí agora Ela acabou de ligar E falou, mano Não vou me meter nesse B.O. Porque eu falei pra Mário Eu falei, mano Essa mina deve ter ligado Pra Mulan da Abênis E falou, se perguntarem Cê tava comigo Tá ligado? Aham Só que aí agora A gente descobriu Que não era ela mesmo Era a policial Mano, nem fudendo a merda E quem é que tava com ela? A A policial ou a menina? Ah Membro de vocês Que tava com ela Então Futuro Futuro esmen Provavelmente, né? Futuro morto Mano All the other kids With the bumped up kids You better run Better run And I'll run back on All the other kids With the bumped up kids You better run Better run Faster than my phone Tchau Tchau